Eu quero! É gritar! Uou! Não é só mais um jogo. Estamos falando de um confronto épico. Dois dos maiores vencedores dos últimos tempos do futebol brasileiro. Na disputa pelo primeiro título do ano. Sábado, 4h30 da tarde. O campeão da Copa do Brasil duela com o campeão do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. Dois super times no super jogo. Não é à toa que o nome é Super Copa. Futebol na Globo. Aqui é Super Emoção.